Salve galerinha que falou, o Hélio e o Joel. Hoje a gente vai reagir a mais um vídeo novo que é lá do MKzinho, mano. A gente traz, a gente traz às vezes aí uns vídeos do MKzinho aí que posta vídeos, os melhores vídeos do tic-tac, né? Isso. Tente não rir com memes, comédia e tal. A gente vai trazer mais um que saiu, tem um dia no caso, o link do vídeo original vai estar na descrição. Como de costume, né? É, não se esqueça de ir lá no canal dele também, ele tá prestes a bater 20 mil inscritos, mano. Verdade, boy. Já merecia ter batido até porque tem vídeos dele com muita visualização, mas normalmente a galera é assim, né? A galera é curna, a galera só vem e usa e vai embora. Pô, é complicado. Vambora ver aí, segue a gente na Rochinha também, mano. Pra quem não sabe a gente faz live, segunda a sexta lá na Rochinha, assistindo filmes, séries. Ultimamente a gente tem assistido bastante filmes, acho que nós já está com umas três semanas aí só assistindo filmes, né? Tá da hora. Então corre lá e segue no Instagram também, vai estar tudo na descriçãozinha aí, na moral. Vambora pro vídeo. Eita, meu Deus do céu, que bicho burro também, hein? Nossa senhora. Ah, tá com umas caras, cara. Oxe, caraca. Que merda. Oxe, cara, que merda. Não tem o que fazer mesmo, não, né, pôs? Caraca, eu não sei pra onde ele tá indo, mas tá indo pra mim, viu? Só joga na rabeta. Caraca. Que porra é essa, gente? Que porra é essa, gente? Meu Deus, até os velhos tão passando vergonha. Ah, não, caralho, pelo amor de Deus. Rapaz, tem a coisa aqui não parar, mano. Me dá, me dá, me dá a pizza, me dá a pizza. Tem nada. Me dá os dois contos também, esse caralho. Oxe. Me dá mais o saco também, mano. Caralho, caralho, não é possível que isso foi... Caralho, não, foi planejado. Foi planejado. Caralho, que brabo, não é possível. O cara imaginou, pô, vou fazer isso aqui, porque quando eu sentar em algum lavou... Pô, é porque é muito difícil você sentar e fazer isso aqui, né? É, pô. E vai ter alguém atrás olhando, cara, pra pegar... Caraca. Porra. Esse aí tá no projetinho. Linguição, hein? Caralho. Você aí, você aí, ó, porque depende, depende da pessoa. Você que tá assistindo, perderia o apetite ou não? É, o povo ficaria com mais vontade de comer, diga lá. Vendo uma cena dessa daqui, cadê? Perderia o apetite ou daria mais vontade de comer, como é que é? Diga aí, dependendo da sua resposta, a gente já sabe, hein? Ah, mano, a gente viu isso aí no outro vídeo. Acontece, né? Às vezes você esquece que tá com a mochila nas costas. Mas não, mas não é uma, pô, o capacete, pô. Acontece, pô. Ainda mais é esse tipo de capacete aí. Não, mas do nada, o cara não saber, pô, mas... Pô, mano, você tem certeza que é assim que faz barba? É, mano, e as igrejas tão fazendo barba. Que isso? Que isso? E o cara ainda riu, pô, o perigo? Se tiver gelete mesmo ali? E o perigo deve cair da cadeira, pô. Mas, da hora, da hora. O homem não tem o que fazer, não, cara. É por isso que eu disse, mano, o homem é feliz com pouca coisa, tá ligado? Com pouca coisa. Com pouca coisa que ela tá rindo ali, né, e tal. É isso. Esperado. Oxi, enrolei aí. Oxi! Que porra é essa, mano? O da hora. Chama. Olhe, ali tá massa, hein. Essa música não tem copyright não, MK? Deve ser, não. Eis que você erra o grau. Vai, é sério. Vai, você tosse ou eu peito pra ninguém escutar. Vocês acham que tá ruim pra vocês? Imagina pra quem não conhece a estrada e aqui pra... Caraca, no meio da estrada o poste, pô. Que bizarro. Nordeste isso aí, cara. Certeza que é Nordeste. Pô, isso aí tem óleo nesse braço aí, hein. Três. Nove. Sim. Hoje é o seu sorteio. Você só ganhou o novo AirPod. Não, você ganhou. Como? Você ganhou. Por quê? Você ganhou o certo número, você ganhou. Claro. Sim, você ganhou. Tudo bem, tenha um bom. Texan. Mano. A Avenida General Osório de Paiva recebeu hoje os mega ar-condicionado e os mega ventiladores distribuídos pela Prefeitura de Fortaleza. É mais uma ação da Prefeitura de Fortaleza. Obrigado, meu presidente. Tá bom, meu povo. Crossfit, uma boa. A galera do Crossfit aí, ó. Galerinha brava do Crossfit. E aí, mano? Eu queria uma banda de tampa aqui. Eu tenho só essas duas aqui, menino. Tá pra acabar já, ó. Pode ser? Só o Fléu. Mas eu quero assado na hora. Eu tenho essa aqui, que eu já ia botar pra assar, ó. Tá com limãozinho bem bacana, ó. Pode ser isso aqui? Tá, pode ser isso aí. Tá, beleza. A outra ali é só a esquerda. Vai querer baião, vai querer complemento, alguma coisa. Vai baião, vai limão. É uma camiseta da Nezu, pô. Tá bom assim ou assa mais um pouquinho? Passou o Fléu. Caraca, queimou. Quase queimou. Mas é porque ele assa do outro lado com uma escama, né? Assim é da hora. Eu gosto de assar assim também. Por bom é o nome A Voar. Nossa, que banho, hein? Que banho, hein? Ah, mano. Tem uma coisa que eu fico com raiva aqui, às vezes. Tem uns caras aqui no dia de chuva. No dia desse que aconteceu, que tem um buraco na estrada. Tem um buraco na estrada. E o filho do ego fica parado do lado. Na calçada do lado. Às vezes tu vem dirigindo, tu nem vê, tá ligado? Tu só passa por dentro do buraco e joga. Depois tu fica se sentindo mal. É, você se sente mal. Mas, pô, tem um tipo, tipo... No dia desse que aconteceu, eu fui levar minha avó no mercado, né? A poça de água na esquina. E o filho do ego parado no canto da esquina. Mas como é que pode, cara? Aí dá merda o cara fica com raiva ainda. O truque que eu vou fazer é que eu vou sacar um sombrero do conejo. Que eu não sei que eu vou pulo e pulo lá! É uma paçoca gigante? Parece, né? Ou é um rolo, sei lá, de feno? É um rolo de garrafa de vinho. Caraca, que garrafa de vinho grande é essa? Caraca, esse é hype, hein? O teu chato dá ao contrário pro Chile. Não, mas não é hype, pô. Dá ao contrário assim, é massa. É estilo. E fica assim embaixo, que é pra dizer que é da Calvin Klein? Qual é a coisa, cara? Qual é o influenciador que sou? Mereço estar ali, ó. Sério? Libera pro teu pai. Não posso. Se eu liberar aí, minha casa cai. Olha o que que tu perdeu no teu camarote, ó. Ah, deixa pra próxima. Quem sou eu? Não sei. Nossa. Que isso cara, deu uma lesão cara. Que isso cara. Isso aqui parece cabelo né e tal. Que isso cara. Que isso cara. Que isso cara. Eu pensei que era um covinho alguma coisa. Que isso cara. Tá ai vai gravar o time no meio da rua. Não foi interessante. Todo mundo está enchendo meu saco ai. O que é isso ai. Vai morrer vai morrer. Que isso cara. Para de rir. Em uma bike mano. O cara é bravo mano. Tem que ser zique ai. Caraca. E aí E aí E aí E aí E aí E o maluco que tomou uma rasteira fantasma. 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 Não. É de fazer de... Tá ligado? É pra coisa da parede. Pra ver se a parede tá reta ou não. Tá reta o cara bota ali e aí ó. É pra isso. Aí se ele passar certo ele tá reto, tá ligado? Pô, mas deve me doer com sua porra. Dei, você tá doido cara. Cara, muito bom o vídeo. Gostei cara. Se você gostou já sabe né? Se inscreve aí no canal. E comente o que você mais curtiu. qual foi o meme que você mais curtiu. E aí, você não se esquece de ir lá no canal do MKzinho, tamo junto, é nóis e tchau, tchau.